Fala galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês esse aparelhinho aqui, que é o higrômetro ou medidor de umidade. E esse aqui do lado, ele é um umidificador de ambiente. Por que que eu tô mostrando isso, né? Porque a gente tem um vídeo falando sobre esse cara aqui, sobre esse modificador de ambiente aqui, que o pessoal tá vendo bastante e tá ficando algumas dúvidas. Então, eu vou falar sobre esse aparelho que eu ainda não falei, que você vai precisar dele. Eu não falei isso no vídeo, eu achei que tava um pouco subentendido, mas vamos lá, o que que acontece, né? Pra você usar um umidificador de ambiente como esse aqui, que é o umidificador de ambiente da GTEC com capacidade de 3 litros, eu vou deixar o vídeo dele nos cards aí em cima do vídeo, tá? Se você quiser conhecer mais sobre esse aparelho. Você precisa primeiro saber qual é a umidade que você tem na sua sala, no seu ambiente, no seu quarto, na sua sala, tá? O que acontece, esse aparelho tá marcando aqui embaixo 84% nesse cantinho, ó. Essa umidade é muito alta. Por quê? Porque hoje tá chovendo aqui. Tô aqui em Florianópolis, hoje é um dia de chuva, tá marcando 84%. Então, por que que eu tô com esse umidificador ligado aqui, né? Por ele no máximo aqui pra ver a fumacinha, ó. Tô com ele ligado só pra mostrar pra vocês o aparelho, na verdade, tá? Não tô usando. Não é pra usar. Então, o que acontece? Vocês têm que ter, pra usar um umidificador, vocês têm que ter como medir a umidade. Porque não faz sentido você comprar um umidificador, você ficar usando ele direto na sua casa, se você não sabe qual umidade tá no ambiente. Porque assim como a baixa umidade é ruim pra saúde, a alta umidade também é ruim pra saúde e é ruim pro seu ambiente. Porque se você ficar com a umidade muito alta, você vai começar a ter problema de mofos, de bactérias, você vai... não vai ser legal. Vai ter problema com ácaros, tá? Vai ter uma série de problemas no ambiente onde você tá. Não é saudável, né? Então, você precisa comprar um medidor de umidade, que é chamar de higrômetro, e você precisa manter a umidade do ambiente entre 50% e 60%. Essa é a recomendação da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Abaixo de 50%, você vai começar a ter problema de ressecamento da mucosa, da boca, do nariz, as vias aéreas começam a ficar muito secas, você vai começar a tossir. E existem cidades, por exemplo, Brasília, né? E outras cidades, várias cidades aqui no Nordeste, por exemplo, que a umidade é baixa frequentemente. Assim, é normal a umidade ser baixa em alguns lugares do Brasil. Então, nesses lugares, é bom, sim, você ter um umidificador de ambiente pra você subir a umidade até 60%. Aí você desliga e você deixa a umidade no ambiente ficar caindo naturalmente, né? Se cair muito de 50%, você liga novamente. Mas se você tá numa cidade que chove bastante, talvez você não precise do umidificador de ambiente. Então, eu sugiro que você adquira esse produto aqui, tá? O higrômetro, que é o medidor de umidade. Esse aqui, no caso, esse número de baixo é a umidade do ambiente. Tá marcando 84, tá muito alta porque hoje tá chovendo. E os dois números aqui em cima, só pra você entender o aparelho, é temperatura, tá? Então, o primeiro ele mede a temperatura aqui dentro do aparelho. E o segundo número, ele mede aqui nesse termômetro que ele tem aqui, ó. Tá? Ele vem com esse fiozinho, que é um termômetro que você pode pôr em outro local. Então, você pode manter esse aparelho num lugar, essa pontinha em outro lugar e medir a temperatura. A gente usava, por exemplo, ele numa geladeira que a gente tinha aqui em casa. A gente mantinha isso aqui pra monitorar a temperatura externa. E isso a gente pôr dentro de uma geladeirinha pra monitorar a temperatura interna, tá? Então, pra isso, só pra vocês saberem pra que que é o aparelho, tá? Mas eu recomendo que vocês comprem pra medir a umidade. E aí vocês controlam entre 50% e 60%. Se o seu ambiente tá já em 60% ou acima, não é pra usar isso aqui. Eu conheço gente assim, ó. Conheci um da minha família, por exemplo. Não vou falar quem, mas... Comprou um desse, comprou um desse e deixou ligado direto. Todo dia usava, colocava no máximo, deixava lá no quarto e tal, tal, tal. Daqui a pouco o teto tava todo preto. O teto tava preto de fungo, de contaminação nas paredes, tava tudo com fungo. Porque o ambiente ficou úmido demais por muito tempo, né? Então tem que ter um cuidado. Se você tem um umidificador, não é pra você usar ele todo dia. Não é pra você usar ele toda hora. É pra você usar quando o seu quarto, o seu cômodo, o quarto, a sala, o seu escritório, onde você estiver usando, ele tiver com a umidade baixa. Liga ele, chega no 60%, desliga. Acabou. Não é pra usar todo dia, toda hora. Entendeu? Beleza, gente? Então eu queria deixar essa dica, tá? Esse aparelhinho aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Tem dois links que são dois aparelhos que eu achei com preço bom lá na Amazon. Dependendo de onde você mora, você consegue frete grátis. Tem que dar uma olhadinha, tem que clicar lá pra ver, tá? E, mas, assim, eles são bem baratos. Um tava por R$17,00 e o outro tava por R$20,00. Então eu acho que vale a pena. Se você não sabe se você tem que ou não usar um umidificador, compra isso aqui primeiro. Deixa uma semana lá, fica usando isso aqui. Fica monitorando a umidade do seu quarto, da sua sala, onde você quer usar, tá? E se você ver que tá ficando de 60% pra cima ou 55% pra cima, você não precisa investir no umidificador de ambiente. Você só vai comprar o umidificador se você tiver num local seco. Beleza, galera? Espero que tenha esclarecido essa dúvida. Então fica aí a minha dica. Beleza? Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu joinha e recomenda a gente pra mais pessoas aí, pros seus familiares e amigos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!